Olá pessoal, aqui é o Thiago, vamos lá então mais um episódio de MLB da Show 19, vamos continuar aqui a nossa carreira na MLB, infelizmente ainda nos Orioles, vamos ver se o nosso agente consegue nos próximos dias arranjar um acordo para nós irmos para uma equipa melhor, uma equipa que tenha outras ambições, ok? Vamos mostrar então aqui as estatísticas, as nossas estatísticas, estamos com 327 Bearing Average, 12 Home Runs, 38 RBIs, eu no último episódio, normalmente eu depois de terminar um episódio, antes de começar um episódio, jogo mais uns jogos para a época ir passando, não é? Mas não tive tempo e portanto estamos com as estatísticas iguais às que terminámos no último episódio, ok? Vamos lá então jogar com os Toronto Blue Jays, aparentemente não, ficámos no banco, ficámos a descansar, o que é que podemos aqui melhorar? Vocês por acaso vão vir para um borgue estranho, é a minha cadelinha que está à beira de água, desculpem lá, vamos talvez melhorar aqui o contacto. Um desafio de um companheiro nosso de equipa, nos próximos 3 jogos faz pelo menos 6 itos, vou tentar maluco, não é fácil mas vou tentar. Ui agora vamos jogar com os New York Yankees, esquece lá, mais uma derrota, ou derrotas, bora lá. Últimos 3 jogos, aliás, últimos 10 jogos, 350 de bearing average, 4 home runs, 8 RBIs, uma base roubada, 14 itos, estamos bem. O nosso pitcher, Kevin Guzman, não conheço, é o pitcher dos Yankees, então IRH 5.9, mas ele não está bem, temos de aproveitar isso. Bora lá, aqui no Yankee Stadium, ui este estádio maravilhoso. Ha, o Aaron Judge, e nós, brutal. Muito bom. Bora lá. Kevin Gossman, não é o Guzman, Guzman é o pitcher que eu por a gás até conheço, é o Kevin Gossman, não conheço. Bora lá. Bora lá. Uh, e Glaber Torres. Vai, vai, vai. Ah, aquilo é rápido. Uh, por pouco. Agora pode ser princesa, agora não pode ser maluco. Estou a gravar. Opa, magnífico. Bora lá. Vamos entrar, estamos a perder um zero, nada de nenhuma novidade, não é? Bola baixa. Slider Slider Ok Contagem cheia mas vai ser complicado Bora lá Muito tarde Novamente Preciso para uma chance Eu espero que ele tenha um foro aqui neste Outro Antes do at-bat, um check-on primeiro E ele vai ficar seco Mas ele vai voltar em seguro Um outro loop E um dive Mas ele vai voltar lá Isso Um 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 O homem está muito desconfiado Um terceiro Um Outra vez para o mesmo sítio e outra vez para o Aaron Judge. Está fácil. Vai 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 vai. Vai para o segundo. Agora para dois. Dá. Sanchez é um pouco lento. Portanto. Nós aproveitamos. De Gregorius. Vai 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 vai. Ele é rápido. Ele é rápido. Bora. Boa. Outra vez para o outro lado. Muito bom. 3-1. E vamos ver o que ele pode fazer aqui com um par de jogadores na base. E dois vindo aqui na 5ª. E aí. 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 . Não está a correr para nós. Felizmente para nossa equipe está a correr bem, para nós não está. Outra da on-play 5-1 Novo pitcher Ah, maluco Boa, RBI double Por pouco não era um run Por pouco Anda, tiro Boa, Tomat Carpinter Boa, não é, não é Boa 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 É o Zach Britton que está a lançar. Boa, boa, boa! Mais um RBI, mais um hit. Não foi dos melhores swings, não foi dos melhores hits. Um hit espetacular mas o que interessa é ser hit. Este lugar se for um hit e um RBI. Podemos ganhar 9, 2 ou 10. Brutal. Contagem cheia, 2 fora, vou correr maluco. Ok, ganhamos. Boa equipa. Vamos para o próximo jogo. O que é? 6.4 de RA. Não está bem. Vejam a olhe o ERA. Está um pouco pesado agora. Esse cara tem uma melhor figura. Mas não foi uma verdadeira consistência. Um bom jogo e um ruim. Acho que o que precisará fazer é que ele pode juntar três ou quatro jogos de qualidade em uma vez. As bolas vão todas para o Iron Judge. Impressionante. Novamente, estamos a perder 4. Não. Cowboy, até agora 0x1 com o flyout. Almoço, Matty. Almoço foi profundo o seu último A.B. Certamente, apenas me enxerguei. Com esse cara's grande poder, ele está se sentindo muito bem. Olha lá que esta foi falta. Põe 1. So... Aaron Hicks. O que é que? A.B. 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 Estou a desconcentrar a mão. Muito cedo. E é tão boa. Grande bola. Enganou-me bem. Novamente. No pitcher. Ok, pelo menos um hit. Já fico contente com isso. Rouba a base. Isso. Roubamos. Já estive cumprido. Quinta base roubada deste ano. Estamos a melhorar em termos de roubar bases. Stealing. E foi capaz de pegar o bago de qualquer forma. Estou trabalhando para o pão e a oferecimento. Não. Empatou o jogo, maluco. Vai, Matt. Matt Carpenter. Anda, maluco. Não. É, maluco. Jancarlo Stanton Vai, 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 olha rápido Muito alto a bola Vamos lá Tem que ceder O que é o Rol de Chato? Está bem Estás de Chato Thiago Mas para uma carreira para estar perto de 300, você está fazendo Esquece lá. 99. Sampaio 170 km por hora. Este nino lança a bola. Sim pode. Perdemos. Vamos ao próximo. Este é o último jogo da série. Se haverá mais algum. É preciso que seja o último jogo. Estou contente. Pelo menos ganhamos um jogo aos Yankees. Não é mal. O que é que vai lançar? Estamos a perder um zero. James Paxton. Cai maluca. Isso. Vamos. 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 10 e 10 da liga, um hito, é hito. Isso é complicado, o nosso pitcher até está a jogar bem, só ainda sofreu um ponto. E o nosso atago, não está bem. Vamos lá. E 4-3. Mais um hito. 3-3. E cumprimos o objectivo do nosso companheiro de equipa. Fizemos 6 hits em 3 jogos. Boa. Se vc ver 3, e se vc ver 3, quem está no caminhar para 4? O bater. Pronto. Hitchcock. Ah, por pouco, por pouco, vá lá, mesmo quando eu ia tentar roubar a base daquele tipo que decidiu bater. Ah, estamos apanhados. Ah, está já o Catcher lá anda. Enfim. Ui, Boss Challenge. Está o Ben Atendiz, não é? Ben Atendiz, o que sai dos Boston Red Sox. Ai, como é que é o nome deste tipo? Esqueci-me do nome dele. Ah, vou tentar fazer um RBI. É o... Betensis, é isso? Ah, tinha esquecido o nome dele. First pitch coming, here it is. Knuckle Curve. Ai, maluco. Este é de um dos melhores relievers. E os Yankees. E os Yankees. E do Baseball na hipótese. Já está tudo a barrar. Concentra. E onde é o Bolt? Onde é o Bolt? Onde é o Bolt? 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 Enfim, vamos perder este... Vamos ir aqui. Podemos fazer grande coisa. Não era o certo escolher para deixar o set-up, ficar no jogo e terminar esta coisa. Eu não estava tão seguro antes, mas o resultado... Aquela última bola, aquela última Knuckle Curve que ele lançou... Se ele tivesse sido um pouco mais rápido, mas eu até pensava que ele ia descer mais. Ia sido um run. 333 de bearing average. Vamos bem. Vamos jogar com os Minnesota Twins. Pode ser deste tipo. O que é que temos aqui? Podemos desbloquear em termos de Perks? Ah, sei lá. Talvez aqui Capitão? Vamos lá. Para desbloquearmos a quarto... Quarto... Como é que eu dizer? Quarta parte dos Perks? Sei lá. Como é que eu dizer aquilo? Da árvore dos Perks. Vamos lá jogar então com os Twins. Aaron Sanchez. A nossa Pitcher. Nada de especial. Cole Stewart. 2.70 DRA. Grande época. Boca. Está na nossa carreira. 39 home runs. 115 RBIs. 6 bases roubadas. 317 bearing average. 228 hits. 64 runs. 5. 6. 0. 6. 8. 9. 9. 9. 9. 10. 10. Muito cedo. Muito cedo. Lega Slider Ah sei lá faz contacto, contacto não Power Swing? Ah sei lá Bate a tempo e faz uma double ou melhor Sei lá isto vai falhar, eu não uso o tanto power nem de contacto A bola vê-se mal com aquelas sombras ali Vê-se muito mal O sol está lá à frente a bater Naquela parede George Springer Os Twins Ok O que é isso? O que é isso? Minha Eu sem querer, não queria roubar Ui basses cheiros Epa Não vou ser ambicioso RBI Um RBI Ui agora já está melhor E vamos ver Se ele tenta Cheitar para algo Nesta semana A sério A sério A sério que foi vir para aquele tipo Só Estamos quase preparados para ir Aqui as Twins vêm a batar na 3ª E esta é uma ofensa Que é realmente produtiva este ano Jonathan Scoop Então as bases estão vazias aqui Com dois E isso vai trazer o Jonathan Scoop Para ir para o próximo Os Twins atualmente Digamos que Na vida real Digamos assim Tem um grande time Tem um grande time Tem a jogar muito Baseball Mesmo Throw-on de 1ª E o lado está retirado E aí É pá Muito cedo Tiago Esperem um pouco mais Maluco E aí 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 Vão ser a condição E aí 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 Novamente Vamos melhorar os tempos que espera Estamos até muito cedo Vamos esperar um pouco mais Nestas bolas off speed São bolas lentas Não são fast bolas Não são bolas rápidas Botei muito cedo As bolas caem aqui e batem muito cedo Vá lá maluco, despacha lá isso E o jogador volta facilmente Muito maluco Este jogo correu extremamente maluco Miguel Sano Marquinhos E o jogador volta para ele Miguel John? O 1-2 Descobre O Cowboy tem Boa Perdão-nos Um 4-1 No jogo desta semana Os jogadores ganham o ganho de 20º de casa este ano Paul Stewart Enfim Vamos ver como é que acabámos Como é que vamos acabar este episódio Exatamente como começámos 327 bearing average 12 home runs 40 RBIs E fizemos mais alguns hits Mas ok Ou que eu posso Sei lá Destacar Não é um destaque Mas Uma coisa que temos de melhorar É como eu já disse Os tempos De espera Os tempos de espera da bola Ok? Quando aquelas bolas vêm tipo em arco Ou assim Estou a bater-lhe muito Muito cedo E isso Essas bolas que vêm assim Que eles cometem erros E mandam a bola mesmo 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 Ali no centro da zona de strike Pai são home runs A gente se apanhamos a bola há tempo Aquilo é um home run Claramente Temos de melhorar essa parte Enfim pessoal Foi então mais um episódio O DMLBD show 19 Espero que tenham gostado Deixem o vosso likezinho Que ajuda imenso o canal Se puderem também partilhar com amigos e família Agradeço Pessoal novos por aqui Inscrevam-se se tem acesso a vários conteúdos Muitas séries e muitos gameplays Ativem também o sininho Com o double click Para receber notificações Cada vez que eu gostar um vídeo novo aqui no canal Amanhã sai então um novo episódio De Red Dead Redemption 2 Este foi MLBD show 19 Obrigado pessoal E até a próxima